Deixa eu descer a câmera de volta pra cá... Eu só sei que eu não consigo esquecer depois de assistir aquele do... Records of Ragnarok e o Zeus falando... Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zordíaco! É o que, velho? É o que? Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zordíaco! Posso mandar currículo fazer o Zeus lá, velho. Por que você entrar aqui? Aha! O baixa parece não terminado! Nunca foi usado! O Dungeon Nidaia é aquele da Estia? Que tem o... Esqueci o nome do outro maluquinha. Eu só assisti a primeira, que estava na plataforma vermelha. Eu nem sabia que estava na quarta. Eu nem lembro o que aconteceu na primeira. E claramente eu assisti o anime por causa da história, né? Porque a Estia tem duas grandes histórias pra acompanhar, então... Não tem como não querer assistir. O nome do que, Arthur? O do... O do Records of Ragnarok é um dos últimos vídeos que o Voicemakers postou. Sinto que dá Perpetuar. O que você diz? Perpetuar? É o Bell, é isso. O Bell é o menino. Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zordíaco! 3 de Liderança. Não sei que tem Liderança Alta, né, infã? O que que isso faz? Influi seu algo como um Poderur misterioso, que aumenta a duração de todos os estados aplicados por ele em um turno. Ok. Só sei que... Olha, eu estava com muita preguiça de assistir anime procurando online pra assistir, né, velho. Só que, meu, lançou Overlord, eu nem pensei duas vezes. Foi bom assistir. Aquele do Escudo lá estava assistindo, do Herói do Escudo, tava me divertindo pra caralho. Aí assisti até acabar aquele arco da tartaruga lá da última temporada. Falei, ok, cansei agora de procurar. Vou deixar acumular uns episódios. Mas o Overlord foi... Na hora foi atrás. Ah, por que que tem uma Dunge que não tem nada aqui, velho? Qual que é o propósito disso? Não tem nada na Dunge, velho. Ué? Não tem absolutamente nada. Uma massa de mamão foda, que não dá pra usar. Porque ninguém usa massa aqui. Ué? Pra cá não tem nada, ali é os espíritos que eu invoquei. Pra cá também não tem nada pra interagir. Só tem um carrinho foda, esse ali. Esse carrinho foda, você tem um aqui também. Mano, tem que ter uma coisa aqui, não é possível. Eu conheço o Divinity, velho. Ah, tem uma alavanca aqui, eu não tinha visto. E aí? Puxei a alavanca, nada aconteceu. Puxei a alavanca. Puxei a alavanca aqui, velho. Eu não tinha visto o Fighter, não é possível. Vai lá. Puxei a alavanca lá, eu não tenho nada. Sei lá velho Uma coisa que eu não to sabendo o que que é pra fazer Ok Deixa eu salvar aqui pra casa e puxar os bichos ali pra brigar né Não quero porque o bicho ali é imortal Ele mata 3 e não tapa Não tem nada nesses arquivos velho Só falta com onde esta esse bicho aqui velho Que ai fodeu tudo né O que mais que eu posso fazer aqui nessa ilha velho Não parece de usar o anel só pra acabar essa missão aí velho O anel só ficou mais firme Um pouco firme Remover o anel na sua hora de ter o updoi Ai tem que dar a benção pra tirar o anel Não dá pra tirar Um pouco não é certo O anel está morto Mas não é curto O anel não funciona, eu preciso encontrar um novo hospedeiro pra ele Fazer outra pessoa usar o anel, use o anel O anel só ficou mais firme Um pouco Algo não é certo O anel está morto O anel está morto E 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 o anel está morto Espírito do arqueólogo pediu para levar ao seu lugar desejado Uma escavação perto do jardim rochoso Onde fica o jardim rochoso? Descanso Descanso Acampamento Cameras dos poços negros Docas Cripto Jardim rochoso Tá Vamos lá isso daí então Jardim rochoso A câmera está Assim né, para a esquerda. Aqui é o jardim rochoso. Aqui é o jardim rochoso. É aqui né. Agora, onde que eu tenho que colocar você? Escavação perto de jardim rochoso. E o arqueólogo... é você. O Espírito atrapa o seu pedaço. As mãos cruzadas no seu peito. Por que você está gastando o tempo de todos? Volte ao site antes que o Imperador veja. Dizer que você quer saber mais sobre a Imperatriz e perguntar onde o Espírito está acabando. Como você não viu o site de excavação? Há real trésor lá. As mãos são o peito. O site está perto. Tem que ser. Há mais pedras para romper. Mais terra para vir. Precisamos chegar lá. Você esperava uma pedra? Não. Será que é aqui onde está esse rapaz? Escavação. O Espírito percaidou. A Espírito olharam para o Helíper, enquanto ele respeitando seus restos. Notícias de inspiraçãomos à nossa vida... Apoio a inspiração para a nossa vida? Fico tentando, meu amigo. Não inspiração. Nós somos um exemplo! Entrar na discussão Mas em Drifthwood, você visita o Lizar. Você é a irmã, e você sabe que algo está errado. Você põe as stairs para salvar seu irmão, e vê que ele está lutando contra os Dwarves que iriam roubá-lo. Vocês dois morreram, mas os inimigos fazem o seu próprio Dwarves, e levam você aqui para guardar você para restar. Como espíritas, você lutou para a eternidade. Uma convence de que a Queen é um tyran, a outra, de que sua treason foi errado. Hum... 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 Ficar do lado da irmã, você tem que defender aquilo que você não acredita, é isso mesmo. A senhora riu. Ela se sente vindicatória. O seu irmão ainda não concorda. A rebelião foi um desastre. A rebelião foi um erro que costou-lhes sua vida. Não ganhei nada com isso, não foda-se. Você se assiste a você. Há uma voz escutando promissões para os mortos por aqui. A palavra é que eles vão estar caminhando com a carne em suas pernas de novo, se eles te enviarem ao Hora do Eko. O que você fez? Mas não era porque alguém iria desistir seu mal. Você é o Deus do Eko, não é você? Você tem certeza de alguma coisa sobre a sua ordem. Não me diga por quê. Mas alguém ali fora está bom para você, e todo mundo gosta de você. Lançar um olho curioso para ela, um elfo está atrás do corpo dela? Não o meu específico, mas ele caia do grave para sepulcro, pegando o que ele quer, o que ele quer. Uma expressão grima passa ao seu rosto, enquanto ela se olha no jardim. Os mortos não restam facilmente neste jardim. Não por meio. Ele vive em uma grande casa, pela porta. Eu não vou perguntar por um nome, por você. Quanto menos que eu vejo dele, mais feliz que eu restarei. Investigar as docas. Mareia de receita para todas, exceto para os mestres brancos. Buscar as carvenas... Tabuletas da rompedora de juramentos. Mestre da arena... Ah, tem que ir nessa arena. Vingar o tronco. Capatais da serraria... Melody está aqui? Melody, você sabe por falar com a árvore? Tem alguma coisa que se engana atrás de você. E a boca do Lhosa está perto da sua ear. Psst... Ei, Chief. Eu preciso ter um pequeno chat com o Mals sobre algo. A coruja puxou um príncipe alguma coisa aqui. A coruja de guerra desce do céu e tem que ter uma mensagem para o Príncipe Vermelho. O Príncipe Vermelho. Eu sou o que está procurando você. Mas você acolhou a vida muito bem. Nós devemos falar sobre a razão da sua expulsão do Império Antônio. E nós devemos falar sobre a Príncipe Vermelho. Me encontre na isla do templo de Zor-Stissa. Na presença da deus, deixe a guerra e a shadow se encontre. Onde você está, Lhosa? Estou esperada de ouvir um pequeno detalhe. Você fez como eu lhe ensinou? Estou trabalhando nisso. Estou trabalhando nisso. Estou trabalhando nisso. Eu conheci o Jehan, mas eu ainda tenho um pouco de coisa a fazer antes de ele estar capaz de falar. Não dili-dili, meu querido. Você não precisa de me dizer que o horário está esticando. Eu sei, eu sei, ok? Eu estou nisso. Vê que você está. Se eu soar um brilho de aquele demônio de sua, eu vou colocar você mesmo. Eu também amo você, Mals. Tcham! Tcham! Ah... Eu sei, três sílabas todas podem ser um desafio. Mas, pelo menos, tenta. Eu não sei porque você veio falar com ela, não falou nada com nada. Você deveria estar aprendendo como se tornar o Divino e o que não. Ah... Ah... Dizia que você aprendeu o que se propôs a aprender e sabe o caminho para ele sem nome. Mas a gente vai embora, pô. Não quero ir embora ainda. Não quero ir embora. Você está falando parado aqui, amigo. A segunda vez é um desafio? Ou eu te perguntou muito? Ah... O que ele queria mesmo? Eu espero que eu não estivesse estimaindo sua inteligência. Anathema's Blade. Ah... Tá. Verdade. Tá. Eu não encontrei nada, mas... Você tem algum equipamento melhor aí, amigo? Esse é melhor que eu estou usando. É melhor que esse aqui também? Aplica gelado no contato. Hum... Mas se dá mais armadura mágica, então pega ele, velho. Comprar tudo que tem que comprar primeiro, depois eu... Eu vejo jeito de pagar aí, né? Hum... 186, 31. Dá para ser uma armadura encantada, né? Sapatos do acólito. Recinça terra é para mim. Embora o meu dá 15. Mas se dá mais armadura, então pode pegar. Aqui tem outro escudo duplicado, né? Que eu posso usar também. Muito melhor que o bem, inclusive. Então, vou querer, obviamente. Golpes retumbantes. Luba de força. Hum... Ok... Ter... Você vai perder armadura reativa, né? Mas que dá mais vida. Interessante isso aqui. Inclusive, acho que para qualquer um de vocês aqui é melhor, né? O Feine também. É. Quem tem mais equipamento é você, né, príncipe? Pode vender esse anel do braco aí. Essa porta necromance também que eu não vou usar. Hum... Essa bagaça aqui. A vara da furgação eu vou precisar dela. Agora é hora de tentar pegar meu dinheiro de volta. Para fazer isso... Pode vender toda essa bagaça aqui. Sinto não porque eu acho que vai ser melhor para alguém. A bota do capitão pode vender. Só deixa o teste do devorador aí porque é bem melhor. Como ele vai ficar depois. Parece forte, pelo menos. Posso estar mega enganado. Ok. Se bem que desse aqui deixa porque às vezes tem que quebrar alguma coisa. Pode vender esse aqui. Vende esse lixo aqui. Muito lixo para vender. Esse aqui eu não vou usar porque não tem ninguém fazendo isso. Polimorfia também não. Esse aqui também não. Grito de guerra. Grito de guerra é o que? Invocação. Personagem alvo regenera vitalidade e armadura mágica de acordo com o número de personagens e totes aliados pelas. É... não ajuda muito. Esse aqui eu já tenho. Summon Inner Demon. Invocar demônio interior. Eu juro um demônio que irá compartilhar sua inteligência com você e aumentar sua armadura mágica em 465 de armadura mágica. Garanta seu poder aterrorizar e proteger você com polis demoníacos. Esse aqui eu acho que ficaria legal para Lose porque afinal tem um demônio dentro dela. Então acho que ficaria bem bacana. Vou passar para ela depois. Eu não vou fazer crafting de Runa para ser bem sincero. Assim... O sistema de crafting desse jogo é muito complexo na minha cabeça. Eu não tenho saco de procurar isso. Já sofro muito com a... Descobri que tem que fazer em cada missão. Então pode vender essa aqui. Tá só me dando peso. Já... Copos... Pode vender também. Ahn... Essa daqui também. Essas joias tudo aqui também. Certeza que... Usa para o craft. Eu não vou usar. Vamos lá. Ok... Orb de soberano. Pode vender essa granada aqui também. Esse pergaminho. Esse osso. Esse aqui. Ok... Quase eu vou tirar todo o dinheiro do cara. Tá, agora... Príncipe. Passa esse aqui para mim. Essa armadura 110 e 22. É melhor que a sua, Ivan. Esse escudo passa para mim. Agora eu estou quase com 1000 de armadura mágica. Muito bom. Ah, esse anel eu acho que era o meu, né? Que eu tinha usado para equipar o negócio. Aí eu mando essa aqui para você. Esse é uma aqui. 93,16. É melhor que o seu. 60,10. Cadê você, Louse? Essa outra aqui é sua. Esta botinha. Sua. Sua. Hum... coisinha aqui eu vi que não apareceram lá para vender. 60 de armadura física. Como é que eu estou tão pesado ainda aqui? Acho que é tudo de poção, né? 2ª vez. 2ª vez. Ou eu te pedi muito? Caraca, amigo. Vamos organizar essa loja. Tá uma bagunça. Hum... Ok. Tá bonitinho o escudo novo. Agora eu fiz as compras. Hum... Vamos lá para a cenharia ver se eu acho um cidadão. 2ª vez, 3ª vez. Sem dúvida. 2ª vez. 2ª vez. 3ª vezes. 3ª vez. 4ª vez. 3ª vez! 5ª vez! Saindo de mausar? 3ª vez! Eu vejo-te. O teste resta incompleto. O vento flutuou com o ar e o nele. Ótimo rumbla. O céu se abençoe. O som se abençoe. O som se abençoe. O vento se abençoe com o reino de sangue. O totem está quieto e silêncio. Será que tem que jogar a magia de cada elemento no negócio? Opa! O som se abençoe. O vento, que armazenar nossa terra em ar e o nele. Deixe-o que nos inimigos se abençoe e caça. E faça-los comida fácil para nossas espadas. Ok. Eu vejo-te. O vento flutuou com o ar e o verão. O vento flutuou com o renascimento. O vento flutuou com o ar e o nele. O vento flutuou com o ar e o nele. O vento flutuou com o ar e o nele. Tinha brilhado a estatua. Queria fazer brilhar de novo. Mas acho que se você der um Phoenix dive lá, vai dar certo. O totem está dormido. O totem está... Funcionou com o outro. O totem está dormido. Esse eu taquei nele. O totem está dormido. O totem está dormido. Eu vejo o vento flutuou com o ar e o nele. O totem está dormido. O totem está dormido, silêncio. Eu vejo o vento flutuou com o ar e o nele. O totem está dormido. Os olhos sem vida parecem te acompanharem. O totem está dormido. O totem está dormido e silêncio. Eu vejo. Mas você não é elfa. Este lugar não é para você. Muito bem. Elves não fazem homens. O vento flutuou com o ar e o nele. Esplandeceu que é bela. Eu sou a voz do fogo. Meu fogo... O que eu posso soltar aqui? Com certeza é a magia do jogo base de soltar. Então... A abelha não é, com certeza. A abelha não é, com certeza. Não dá para atacar uma cura. E se jogar uma benção. Agora eu joguei ele, velho. O totem está dormido, silêncio. Vapor? Eu vejo você. O vento flutuou com o ar e o nele. Deve ser do verão, então. Mas do outono, velho. Esplandeceu que é belo. O vento flutuou com o ar e o nele. O vento flutuou. O vento flutuou com o vento. O vento flutuou com o vento. O vento flutuou com o vento. Acho que o vento flutuou com o vento. Pela tradução em inglês. Pelo menos parece que é vapor. Como que a gente faz vapor? É... Eu consigo fazer vapor eletrificado. Um antigo, um voz de voz de voz de dentro do totem. Em inglês faz sentido, em português não faz sentido nenhum. O vento. A belleza turbulenta. Traga color para nosso casa e a morte para nossos inimigos. Terceira de Delias atende seu sonho de batalha e põe as espiras de luz pura. A lua. Tá, foi dois, hein. Foi dois. Agora... Verão, que é o próximo. Verão traz seu calor com... Pera, deixa eu... O verão queima o ar quente. O verão queima o ar quente. Não é vapor de novo. Queima o ar quente. Não é vapor de novo. Não é vapor de novo. É o necro fogo será? Não. O que o que pode ser aqui? E aí o gigante chegou? Desculpa aí, bichinho. Jogar óleo também não adiantou, né? Caraca, esse aqui... Você quer ver vapor de novo? Raio? Putz, pera que eu não tenho raio. Acho que eu não tenho nada de raio. Você nem aprendeu Chain Lightning aqui, inclusive esse Inner Demon é para você. Não tem nada, nada, nada de raio. Não tem nada, nada, nada de raio. A superfície elétrica eu tenho a minha nuvem elétrica. O totem está dormindo. Mas não é isso. Agora se eu... É que ele fala aqui de queimar o céu, eu acho que não é isso. Se eu jogar a chuva abençoada... E depois tacar na superfície de raio... Raio? Não, não pega. O que fazem? Deixa eu ver de novo. O verão queima o ar muito quente. Queima o ar muito quente. Será que tem que ser uma nuvem de gás venenoso? E você explode essa nuvem? O totem é o primavera. Sensaciona com o renascimento. Aqui olha, eu posso fazer uma nuvem de gás venenoso com esse daqui. Poison Wave. O totem está... E aí eu acendo com o príncipe. O totem está... É, não é. Caramba! Difícil. Eu vejo... O vento se abenço com o ar e o vento. O vento se abenço. O céu se abenço. O vento se abenço. O vento penetre como sobra. O vento se abenço. O vento se abenço. O gelo se amém apena. O vento se abenço. O vento leva as jo bilh sofras. O vento enço. Quer ver... hummm pôa bicho, ta difícil mano do céu mano do céu eu vou ter que pesquisar essa porra não é possível tem que ativar ao mesmo tempo aparentemente tem que fazer de algum jeito para ativar todos sem que um seja desativado meu amigo que trabalha calma ai isso aqui não da para pausar para fazer tudo de uma vez só igual muitos jogos táticos né se aquela nuvem é ali é ta com nuvem de vapor só é vamos lá o que está esse daqui congela a água congela é isso meu Deus meu Deus que puzzle desgraçado maldito puzzle siders enfrentar a prova de combate acho que essa vai ser mais fácil disse ele antes de morrer eu não não é dos caras ué? não tomou dano não? é que você é imune a terra e veneno aí temos um problema tá doido amigo o que é que é essa galera aqui velho? é as árvores? os Totens? o Listo é um elfa o som é verdade Prepará-se! A verdadeira vai revelar, os falsos vão viver O problema vai ser como um atalho de fogo ali, velho. Por aqui o rapaz. Domo de armadura pra todo mundo aqui. Primavera não vai tomar dano, joga nesse daqui. A gente vai morrer. Vai ter que ficar. Meu Deus! Que ataque é esse? Esse cara é muito forte, velho. Usa esse daqui. Você tem tempo que está confiado. Humm... Isso aqui dá dano de fogo né Pior que só o outro não vai tomar ali Tem que morrer em quanto tempo isso aqui? Para os dois turdos Desafiar aquele cara ali Esse cara dá muito dano Pô, ele não precisa morrer pro Iphan pra gente ganhar o negócio Terremoto aqui, acho que não vai prestar Esse daqui Tá com Acho que mata Ele é o tono, ele toma dano de terra? Toma Então, poeira nele Desafio vencido, ele ganha o que? Toma dano física, tomada mágica e dano E se curou também, boa Você toma dano de que? Fogo, água, você se cura Tá E esse rapaz aqui Toma dano de fogo e água Você toma dano de terra, não, né? Na terra e fogo, você é 100% imune Então, vamos pra aguinha, né? Quanto toma de água? Tá na 10% a menos Erupção de água, rede de gelo Eu tô fadendo Mano, 1000 é muita coisa de dano, velho É muita ignorância, cara Eita 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 Ok, o que fazer, eu acho que vou tentar ressuscitar Lose, porque só os dois aqui não vai dar pra fazer nada não Nossa, ele vai começar muito pra trás Aqui, vem até aqui E pancada né Não sei que vai curar se acertar o outro ali, mas... Todas as vítimas vão aparecer Ai Ai Você toma dano de... Você deve tomar dano de água maior não? Espírito do fogo? Mas você está tomando mais dano de terra do que a do Spore né Então tem que aproveitar isso Vamos E aí Vamos enredar ele Não atrapalha muita coisa mas Dá dano, é isso que importa Dá dano, é isso que importa Cura o príncipe Ahn Vou jogar o outro lá atrás Ajudar ele em alguma coisa Pô Vai tomar dano de ar Você reduz dano de ar 10% Tá Você morre Como é que é esse demônio interior aí da Lose? Vamos ver Já que ela tem um demônio Já que ela tem um demônio, olha aí Olha esse visual Fala se não combina esse skill com a Lose Enquanto ela está com o demônio dentro dela Vamos de play 100% alinhada Nem como não Agora o outro ali eu só vou conseguir dar esse skill aqui Qualquer outra coisa que eu acertar nele eu vou curar ele Qualquer uma real Será que ela tem um demônio? Qualquer uma constrópia Jogar esta daqui E Tome Duvidei muito Mas deu bom Mas deu bom Duvidei muito O que você me deu? Coração de Fênix? Pera aí, rapidão. Tá no barulho estranho. Ok, essa missão tá liberada. Essa consagrada que agora eu tô pensando se eu lido com ela, velho. Porque eu não sei se eu vou conseguir pegar depois a armadura dela. Ah, vambora, né, velho? Deve dar pra recuperar a armadura depois. Hush! O Ancestor fala. Ela coloca uma mão na sua armadura. Os olhos fechados, como se estraem para ouvir. Ah! Ela flui. Ela tem que ser toda. Então o Ancestor pode falar freely. Ahn... Apertar quantas horas eu tô faltando. Meu prisioneiro diz que eles levam um para esses poços negros perto. O outro para Arcs. Um dos poços negros, que é aqui. E o outro em Arcs, que é a próxima ilha. Um dos poços negros, que é aqui. E o outro em Arcs, que é a próxima ilha. Tá. Se você sabe que o outro tá lá, eu vou lá. Poços negros aqui embaixo, né? Deve estar na caverna dos poços negros ali. É... A câmera tá assim... Correto. Inalcançável? Como assim inalcançável, rapaz? Totalmente alcançável. Eu só não lembro como. Ah, tem um teleporte aqui. Aqui. Claramente aqui. Relatório e estudo de esporos. Tem que estar por aqui. Dezenas de páginas escrevem experiências fracassadas com os esporos reativos. O último registro explica o sucesso. O Evo sabia mais do que dava a entender. Foi preciso convencê-lo. Mas no fim, ele nos mostrou o caminho a seguir. O esporo precisa de algum tipo de frase de ativação. A última parte foi escrita apressadamente. As palavras são criladoran, sempre adormecido. O esporo está cheio de veneno. Pietius está morto. Algo está crescendo nele. zeigen essas coisinhas vivinhas. Ativar e ativar os poly e ganhar essa magia? Aparentemente eu ganhei. Ah, mas era pra armadura estar aqui, né? Chave manchada de óleo Anúncio de cura, pó de tinta Deixa eu ver, o que é isso? Filho contra pai Morte nas terras élficas, uma releitura dramática De eventos verdadeiros Será que isso aqui me interessa? Ah, eu vi isso, cara É o que tinha a menina possuída lá Mano, eu tenho o ovo de uma fênix agora E... Coração de uma fênix? É isso, né? Cadê meu ovo da fênix? Ovo de fênix Se eu combinar os dois, talvez tenha alguma coisa Só por título de curiosidade eu vou descobrir Combinar com... Cadê o ovo? Ovo Não é combativo? Então tá bom Aqui não é a caverna que eu estou procurando A câmera tá assim aqui É pra cá Ah, acho que se você quiser se ignorar a galera do portão Embora não era aqui que eles estavam Mas acho que dá pra você entrar aqui do outro lado Ou não Não, nem precisa falar não Uma hora eu descubro Mais legal assim É... Aqui não dá pra fazer nada Talvez só tinha ido do outro lado Ali Então deve estar na caverna mesmo É uma armadura que a cidadã tá procurando Só pode estar lá Vamos lá A caverna que me deu wipe no último save Que... Eu desisti até Pode fazer até um save Fora da caverna Pra... Caso eu fique preso ali Não der ruim Então eu salvo aqui, ó Novo Fora da caverna Pra não salvar em cima e ficar preso no boss Igual eu fiz Olá, espírito do guia cego A primeira coisa que você percebe É a figura vazia A segunda coisa É que a sua pele está correndo A terceira É que os seus sentidos se sentem A terceira É que ele é Ou foi O rei negro Aproximar-se dele As suas mãos perto da caverna A sua pele começa a se encher Mas mais do que isso A sua vida se expande A sua visão esclarece E a sua percepção da caverna É enhancada As suas nervos se encheram Como se estrelas E você percebe Que isso é Ou foi A realidade da caverna Ele é o guia Sua trabalho É saber o caminho Você vê-lo Em dor de purgar Guia-magistras Em profundas da caverna Para continuar O seu segredo Você vê-lo flotar Em cima das cavernas Ou vanish Em um lugar E reaparecer Em um lugar E no outro E então À última Você vê-lo Imurdoado Em sangue Em sangue Como os magistras Deixaram a caverna O seu trabalho Aqui terminou O seu serviço Não é mais requerido O seu pagamento Pai-se com a sua própria alma Que ele foi permitido Deixar Ficar até o fim Fazendo mostrar o caminho Para dentro da caverna Fazendo mostrar o caminho Para dentro da caverna E quando os seus sensores Cralham dentro da sua pele Você percebe que já sabe A verdade Você pode fazer Como ele fez Você pode encontrar O seu caminho Para e ao redor As surfeitas Aqueles malditos Que arrastam Dos deuses Sabem o que Deep Underground Você tem o poder Você tem o que O que precisa A Martine Luciana Ok Acho que é a armadilha Só voou E eu Olho Olho o Dameno Meu Deus Calma Explora as cavernas Tá Explorando Fiz a pena fazer a galera andar aqui né Eles não vão querer sair nem fodendo Cuidado, eu encontrei uma caixa Chuva, chuva, chuva Gente, é necro fogo infinito, que isso Tem alguma opção que dá para desativar na game play Da para ativar na game play os cara não ignorar, quer dizer, ignorar essas superfícies que dá dano Acho que não tem Tem um cantinho livre que dá para passar aqui Mais caçador ali levemente machucado, não vou salvar fogo por fora da caverna, deixo fora da caverna Cuidado Tatozinha? 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 E a erupção. Mas a gente vai jogar BG3. O que é BG3? Por que eu não estou sabendo. Muitas siglas, muitas siglas. Você pode vir para cá. Acertar o trabalho do príncipe aqui. Ah, eu vou sim. Assim que ele sair do early axis infinito que ele está. Agora abaixa essa menina aqui. Double kill. Pode tacar o sopro ai que eu aguento. Inclui armadura física aqui. Quer dizer. Armadura física tem 680. Confundido. Um. 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 O que é isso? Ah, isso não pode ser. Esse demônio interior vigia você ativamente, quando o inimigo fica em alface corpo a corpo, ele é acometido pelo sopro demoníaco que causa dano físico. Aterrorizar. Caraca, muito legal essa magia. Agora eu realmente sinto que eu estou jogando caloso com o demônio dentro dela. Às vezes ela pode estar usando esse poder demoníaco sem querer, né? Porque às vezes é o demônio que só quer sobreviver. Peraí... 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 Tem alguém aqui embaixo? Ehh... Com uma galinha ali... É... Pra onde que eu ia mesmo? Ou me perdi aqui? Ah, é pra cá. Cadê a galinha? Olá, galinha. Estou em perigo. Não vai. Não, calma aí. Não é assim, então é bagunçado. Pássaros aqui embaixo, perguntei o que você está falando. O que você está falando? O que você está falando? Não está até a hora para ver os bop-bop-bodies. Bop-bodies! Esse cara vai perguntar se ela tem algum ovo sobrando. A uva luta luta panificada. Hum... Ela me deu um ovo. Você destruiu o meu ovo! Opa, opa, opa. É isso? Oh, Void. É um shrieker. Mano, eles não me ensinaram a purgar as coisas até agora. Como é que eu vou matar as shriekers? Também que eu guardei a minha varinha da purgação aqui, né? É foda. Eu não sei se tem carga ainda nisso. Tem mais duas cargas. Que eu precisava usar lá no porto depois. Ok, tem um checkpoint aqui. Se tem um checkpoint na Dunja, porque... Quer dizer, checkpoint não. Teleport. É que você já imagina o tamanho que vai ser a Dunja. Wow! O que foi isso? Terremoto! Sente a pressão, neném! Sente a pressão, neném! Mãe, o que eles estão aqui? Terremoto, velho! Mestre Branco, Mestre Cavaleiro. Ah, é só explodir todo mundo aí, velho. Sem fazer discernimento. Mata primeiro, pergunta depois. YOLOOOOOO! Tô aqui pra conversar não, velho. Nice! Eu não tenho teleporte. Sim, eu fui na ilha antes de vir aqui. Não sabia que tinha ordem não. Só tô andando, velho. Esse foi o lugar que fez eu perder meu último seio, então tô traumatizado. É justo que esse fique por último. Meu último save lá, lembra? Prepare-se. Não é só fugir, velho. Não é simples assim. Ahn... Pula aqui. Mas agora esse aqui vai estar no mal do face, né? Tirando o bom sinal, mas esse aqui tá no mal do face. Por que eu tô usando a missão aqui, inclusive, que eu não vi? Explorar as cavernas. Tá. Bom unicaid. Bom unicaid. Aí eu uso a belezinha aqui agora. E... Pancada nela. Você pode fugir, mas a minha bola é de fogo. Vai atrás de você nesse cara. Tinha de medo? Beleza. Pancada nela. Veja que eles estavam aqui. Nessa vez. Quem vai eu precisar subir aí? Pode descer aqui, ó. E fiquem puros com o fogo divino. Quando um cachorro usa voar é que você vê que as coisas estão realmente loucas. A que ponto chegamos? Vamos. Vamos. Vamos tirar uma cura do suporte ali. Vamos jogar um Spore em todo mundo. E encorajar. Slash em todo mundo aqui. E morcer em todo mundo. Rapaz, agora acho que o jogo vai crashar. Já estou aqui adiantando. Eu acho que o jogo vai crashar. Vamos lá. Rolling Strike no meio. Que vai acertar todo mundo menos um. Cada um que eu acertar. Sai três bolas de fogo. Na verdade, duas bolas de fogo só por acertos. Vamos chamar o Gramunhal aqui. Chegou perto. Vai tomar. Mata esse cara aqui. Nossa. Santa ignorância desse demônio, hein. Quase pensando em não tirar mais o demônio. Agora que eu descobri essa magia. Ficou tão legal. Ficou tão legal. Morto. Lá eu vou acertar. Olha... 40 segundos. Segue bem. O que é o meu? Pela sua habilitar. O que é o meu? Pela sua habilitação. O que é isso? Uma avaliação. Lá uma habilitação. Impressivo. Uma máquina de fio para o óleo, eu acredito. Isso aqui parece interessante. Né? Patife, Geomancia... Dois Geomancia, melhor que esse aqui. Que técnica que eu desaprendi. Esse aqui porque eu perdi o ponto de caça. Ahn... Xuxuxuxu... Tá bom então, põe outra vinha. E agora é Explosion. Mas RPG é isso aí mesmo, Matheus. Tem gente que joga para combar e tem gente que joga só para fazer o personagem do background. E aí Nikos, boa noite. Ah, aqui que tá o bagulho do devorador. Boa, boa, boa. Persuasão à memória, resistir à visão. O que você esperava que isso voltasse a acontecer? A voz do fogo está aqui. Caraca, o maluco falou que o negócio dele tava no jardim rochoso. É isso aí. 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 Ah, mas eu achei mais uma parte da armadura? Só me deu a roda de fogo. Cadê a parte da armadura? Nos poços negros encontramos uma memória residual que sobreviveu à escavação. Os ossos devoradores haviam sido desenterrados no local. A voz gutural nos incitou a procurar outra cabeça de armadura na terra sem nome. Escavação perto de rochoso, que é onde eu tô. Sim, eu já descobri como é que chega lá. Só falar com a Melody e ir pra lá agora. Eu vi lugares como esse em bumbos. Eu nunca pensei que eu iria ver algo assim como essa em realidade. Isso... Isso é a descobrência arqueológica de uma vida. É porque eu fiz um tempo pra fazer isso aqui da outra vez. Vamos lá. O Floridio Arqueólogo Capitão Aurium me disse que pode virar algo que vale a pena escavar nas escuriasas cavernas. Eu tenho um bando de nativos com paz. Eles insistem que essa caverna é assombrada, mas é espantoso o fantástico que você pode perseguir com uma bolsa pesada de ouro. Incrível! Eu nunca vi um trabalho artesanal como esse. Era um túmulo? Um templo? Os Pilares para o Sete sugerem alguns propósitos religiosos. A mais escondida é atrás de uma barreira. Os trabalhadores estão me resmulgando de novo. Mas eu sou especialista em mortos-vivos. Se o fantasma deles fosse real, eu saberia. Idiotas! Os trabalhadores afirmam que eu tenho mexido com os deuses. Eu só tirei uma pequena lasca do Pilar. Eu tinha que testá-la de alguma forma. E agora eles me trancaram aqui embaixo. Só me resta examinar as colunas e esperar que eles retornem. Cada um dos set parece estar vinculado a um elemento ou a algum atributo. Rallic Terra, Duna Arr, Tircendere Sangue, Zorz Tiça Fogo, Vrogir Músculo, Chanteza Mente, Amadia Magia. Acho que não estou sozinho. Tem certeza que eu ouvi uma voz enquanto dormia. Mas eu consegui entendê-la. Ela estava fraca. Quase um eco. Está aqui. É real. Seja o que for, é real. Que os Bordeaux me ajudem. Que jeito de morrer. Aqui nessa escuridão. É amiguinho. Eu lembro deste lugar e lembro dos meus traumas passados. Eu estou com aquele meme do gatinho com trauma de guerra agora. Vamos lá. Fica com o PT aí que eu vou resolver essa trinta e já volto. Rallic. Eu costumava te prestar quando eu era jovem. Ah, não. Espera. É que eu tenho que... É que eu tenho que falar com esse Pilar primeiro. É Amadia, a Mãe da Visão. Ah, eu consegui fazer sozinho a primeira vez. Só não lembro como é que eu fui, mas vou lembrar. Tem que desativar tudo de novo aqui. Pronto. O que eu tinha que falar para falar a horda das coisas? Acho que é aqui mesmo, né? É esse cristal aqui. É esse mesmo. Aproximar-se para examinar os glifos. Ele criou o primeiro povo de grande poder. Segundo seu próprio sangue veio nascer. O filho do terceiro são os senhores do vento. Nosso quarto das chamas nos cobre com seu alento. Nosso quarto das chamas nos cobre com seu alento. Sete pilares, sete... Negócios. Mas as letras se abençam. Contortando e mergando. Até então não há nada mas glifos significativos de uma vez mais. Não há nada. Não há nada. Isso não vai para a missão aqui, né? Provavelmente. Pode ficar lendo toda hora essa bagaça. que pode ficar lendo toda essa bagaça. Tó. Tá. 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 Vamos lá. Da volta para o primeiro povo de grande poder, provavelmente os elfos, o segundo seu próprio sangue veio nascer, provavelmente os elfos orques, o segundo e o terceiro são os senhores do vento, o quarto das chamas nos cobrem com seu alento, o quinto nasceu extremamente como nenhuma outra, o sexto tinha uma resistência julgada brutal. Que negócio é foda, parceiro, a parada é foda, já nem lembro o que é a missão, velho, aqui, hora da meia-noite, fora que eu abro a missão eu já esqueci tudo o que eu vi do cara lá, Tem outro livro que eu peguei aqui também, que é a história dos sete deuses, não é, é uma coisa assim? Conta dos sete deuses Sete deuses ainda eram jovens quando decidiram que cada um deles deveria ter sua própria raça para ganhar a cabeça do fluxo eterno do tempo, e assim sucedeu que Rallick, mais poderoso de todos os deuses, tornou-se o patrão dos humanos, viriu Duna e criou os anões de sua própria semelhança, tá, então Duna é outro sangue, né, os orques? E até veio ao lado deles nas cavernas das montanhas. Tio Senderes, o poeta, foi para a floresta e criou os elfos. Ele também soou com sem imortalidade e sabedoria. A deusa réptil, os olhos tissa, quis comandar uma orgulhosa rasgueira e assim criou o povo de lagartos. O deus Vrogir, conhecido por sua brutalidade e violência, criou os orques, os que ela avisou por mais de 300 anos antes de deixar Rivelon. Xanteza, deus da alegria e do riso, criou uma raça inteligente versada nas artes de magia perto dela. Ela criou os diabinhos, que eram mágicos, ingênuos e talentosos. A deusa Amádia é uma estranha que preferia viver em completa solidão. Com o passar dos séculos, as seis raças se espalharam por todo o continente. Um dia, o romance de Amádia com um mago resultou no nascimento de vários semideuses. Ela concedeu seu amado a imortalidade e decidiu que iria agir como a mãe padroeira dos magos. Embora os magos não sejam considerados uma raça à parte, eles sempre tiveram a sua própria deusa para prestar essa homenagem. Tá, então eu vou estar na ordem desse livro também. Então vamos lá, primeiro, eu vou fazer na ordem. Povo de grande poder, do seu próprio sangue veio a nascer. Tá, 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 tá. Povo de grande poder, do seu próprio sangue veio a nascer. Povo de grande poder, Tirsendelius. Tirsendelius e Duna. Provavelmente. Vamos lá. Duna. Vamos lá, vamos lá, segue a cal, gente. Agora os próximos. O terceiro são os senhores do vento. Os do quarto das chamas nos cobrem com seu alento. Tá, filhos do vento... Tá, 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 tá. Acho que esse aqui não vai ajudar. Acho que esse foi esse aqui. Filhos do vento. É, eu coloquei o Duna. Já foi o Duna. Pô, então não é o Duna? Não é possível. Se bem que eu posso guiar por aqui, né? Se eu pressionar aqui, reseta. Ok. Aqui, ó. Povo de grande poder. O próprio sangue veio a nascer. Senhores do vento e fogo. Grande poder, vento e fogo. Grande poder, vento e fogo. Grande poder... Provavelmente é músculo. Vento. Não, peraí. Grande poder Vrougir. Tircei Delius, Duna e Zorstiza. Cadê o Vrougir? Tircei Delius agora, né? Tircei Delius, sangue. Aí vem Duna e Zorstiza, fogo. Vamos pros próximos agora. É... Tá. O Quintus nasceu extremamente como nenhuma outra. O Sexto tinha uma residência julgada brutal. Tá. Mente, resistência brutal. Sete, descendência conquistou a terra e o mar. O último é a Amad, é certeza. Mente, chanteza, Vrougir, músculo. Pode ser o Rallick também, né? Resistência? Deixa eu ver. Chanteza... Ah, peraí. Primeiro é resistência, na verdade, né? O que ele falou. Resistência e músculo. Calma, eu me perdi. Perdi na ordem das coisas. Normalmente tá errado, Sorda, aqui. Mas a gente vai descobrir alguma hora. Mente e resistência, tá? Mente e resistência, tá? Então é chanteza e o Rallick. No máximo, vai ser trocar depois o Rallick pelo outro, que é o Splash. Aí a Madja. É, então ela tem que colocar ali. Então a ordem foi Vrougir da outra vez, né? É, eu coloquei o Vrougir. Então talvez seja o Rallick primeiro. Rallick. Aí vem a... O Tyr Sendelius, que criou os caras com o próprio sangue. Tyr Sendelius. Aí depois disso... É que eu esqueci o terceiro e o quarto. Memória, sabe como é que é? Senhores do Vento, chamas. Senhores do Vento, Duna. Zolstisa é o do fogo, né? Fogo. Aí o último... É Shantesa, Vrougir e a Madja. Porra, não é, velho? Ah... Alguma coisa, isso tá errada, amigos. Povo é de grande poder. Seu próprio sangue vai nascer. Senhores do Vento, luz do quarto, as chamas nos cobrem com seu alento. Nossa Senhora dos Cubs, com as minas, foram abençoados. Nossa Senhora dos Sextos, tinham abençoado além do resto. Nossa Senhora dos Sextos, abençoou da terra para a glen, e por isso, nenhum rei que irá se levantar de novo. Cara, o Rallick, acho que é o último, velho. Descendente que conquistou a terra e o mar. Primeiro, criou o povo de grande poder. Deve ser os Elfos. Seu próprio sangue vai nascer. Seus terceiros são senhores do Vento, as chamas nos cobrem com sua alento. Cara, alguém pode escrever no chat essas coisas? Alguém escreveu o chat no site para eu ficar abrindo o tempo inteiro? Eu vou escrever no chat aqui, ó. Ele criou. Nossa, demora muito isso aqui. Tá louco, velho. Muito chato ficar clicando no Doris, isso aqui tinha que pegar uma missão, velho. Não precisa não, velho. Tá de boa. Cara, o primeiro, então, não é o Rallick. Porque se a gente olhar aqui no ponto dos deuses aqui, na verdade, isso tá aqui. Povo de grande poder. Na minha outra terra, eu chat o povo da Lary. Se eu estivesse jogando Flary, eu faria isso. Quem criou um povo de grande poder, velho? Provavelmente, Tircendelius. Criou os elfos e abençoou que servem imortalidade e sabedoria. Só pode ser ele primeiro, velho. Povo com grande poder. Vamos lá, segui a lógica do conto dos deuses agora. Esquece os elementos. Esquece os elementos só pra te atrapalhar, velho. Não é possível. Aí, o outro fez um povo com seu próprio sangue. Quem fez isso? Patrônio dos humanos. Embora também o Duny criou as próprias semelhanças. Também pode ser ele. Embora o lagarto também pode ser o povo forte, né? O deus virou reconhecido por sua brutalidade e violência. Criou os orques e o escravidor mais de 300 anos antes. A deus da alegria e do riso, chanteza. Criou uma raça inteligente e versada nas artes de magia perto dela. Criou os diabinhas, que eram mágicos e engenheiros talentosos. A deusa amádia, mas tem que preferir viver em completa solidão. A coisa é foda, é foda, é foda. Como é que o sangue do passado fez isso? Seu próprio sangue veio a nascer. Senhor do vento, não tem nada falando de vento. Nada falando de vento desse aqui. Eu vou chutar que é o Duna. Ele criou os caras para a própria semelhança dele, então... Só pode ser isso. Aí o terceiro é do vento, né? Coisa do vento. Quem fala de vento aqui? Esparar pelo continente, blá, blá, blá. Artes da magia, não. Combatente das terras do deserto. Será que é a Zora Stisa, velho? Não faria sentido para o fogo depois. Seria eles agora. Aí, depois é o das chamas. O das chamas... Seria a Zora Stisa, no outro livro dos elementos, lá. Também pode ser a Chanteza, porque tem aí os diabinhos que ela fez. Aí, depois... O Vroger fez os caras resistentes e brutais, que são os Orques. A raça resistente é o Relic. Os humanos. E a galera que... Nossa, na verdade... Não, podia ser a Amadia. O Relic era o último. É. Calma aí, calma aí, calma aí. O Relic é o último, velho. Com a certeza. Tiros em Deleu, Stuna. Zora Stisa. Chanteza. Vroger. Amadia. E o Relic. Porra, não foi, velho. Até arrepia, achei que tinha... Caralho! Tô puto! Cara, povo de grande poder pode ser os magos, que é a Amadia. Seu próprio sangue venha a nascer. Filho do terceiro, Senhoras do Vento. Acho que o primeiro é a Amadia, então. Aí, depois eu posso seguir os elementos e ver se dá certo. Só que também tem o negócio da mente aqui, ó. O quinto. Que pode conflitar com a Amadia, velho. Que a Amadia é magia, a Chanteza é mente. Tá, pera aí. A Amadia e o quinto é mente. Vai pro ler o quinto, caralho. O sétimo é descendente conquistou a terra e o mar. E o último é o Relic. É isso, é isso. Agora vai, hein. Agora eu tô acreditando. Primeiro é a Amadia. Povo de grande poder, magia. Agora vai. Aí o segundo criou os caras com seu próprio sangue. O sangue é... Posso seguir só o livrinho aqui, tá de boa. Sangue é o Tircendelius, os elfos. Agora vai, velho. Ou meu nome não é sangue. E pior que não é mesmo. Tircendelius. Aí o terceiro é os Filhos do Vento. Que é a Duna. Aí depois... O fogo. Os olhos de Chisa. Depois... É a galera da mente. Chanteza. E seus diabinhos. Depois... Resistência Brutal. Orcs. E Rallic. Porra! Sou foda pra caralho, velho. Respeita, mano. Falei que ia essa porra, velho. Cara, é muito foda, velho. Agora é a parte difícil, realmente. Ler o livro, tem a ordem lá? Aonde? Aqui? Nesse livro? Mas eu não testei todas as combinações, velho. Tem muito mais combinação ali. Acho que não, cara. Porque nesse livro aqui... O primeiro deus que fala é o Rallic. Nesse livro aqui... O Rallic também é o primeiro. Só que o Rallic é o último. A Madia vai a primeira. É a Madia... Tircendelius... Duna... Zoristiza... Chanteza... Vroga e Rallic. Tá tudo fora de ordem, velho. Então tá, né? Ai, ai, ai. Que medo, amigos. Tenho medo do que possa acontecer a minha pessoa se eu chegar ali perto. Tô com medo, gente. Ai, velho. Eu não quero. Esse bicho é muito chato. Derrito que eu não me apetei inteiro da outra vez. É, salva aí já, velho. Sai de perto, sai de perto! Você é louco, rapaz? Faz comigo não, mano. Na real, ó. Ela fica lá em cima. Eu lembro dela lá em cima. Da outra vez. Suportos unidos jamais serão vencidos. Eu não sei se você quer que você fale com ela, não. Eu não sei se você quer que você fale com ela, não. Nossa, me afoguei que eu dei o soro aqui, meu Deus. Eu... Eu tenho que falar com ela. Isso é importante. Por favor, se você for de lado. Você ouve um chato da criatura quando a Fain se for de lado. Ela fala em uma língua clicando, que parece completamente alienígena, e é um pouco familiar. Fain levanta sua cabeça e responde na mesma língua clicando. Ele parece estar pedindo com a criatura, suas mãos estrelas. A criatura lhe olha e brilha com raiva. Suas gestões são rápidas, fortes e violentas. O que ela disse, parece que ter devastado seu amigo. Fain, o verbal barrage continua, mas algo muda dentro de Fain. Ele olhe e a luz da lhe olha e a luz da sua escala. Quando ele fala depois, você entende todas as palavras. Mas você não é certeza de que as palavras são suas próprias. Eterra, Eterra. Eu esperava ver você se tornou a dor em esta tomba. Seja, esquecida, com apenas seus segredos para o conforto. A senhora Amadia? Você... Você possui ele? Você caiu tão longe, que você procura a salvagem dentro disso? Nossa, esses caçadores não tem nada de armadura mágica, velho. Talvez eles me arrebentaram. Calma aí. Ninguém vai virar para mim, não. Momento, amigo. Salva aí, que eu estou com medo. Salvou? Salvou. Caralho, velho. Você não viu para mim, porque você falou que eu não cumpriu isso aí, velho. Você não consegue distinguir nenhuma palavra, mas reconhece alguns sons. Um elegante gorjeio elfico aqui, o guru e do orc ali. Pedir para ela esperar enquanto ela procura por um pergaminho. A estrada de sombra de sombra de sombra de sombra de sombra. a aparência de um dos nossos tipos, mas dentro dele é tão primitivo. Talvez isso seja esperado quando a criação é resta de sete amateurs. O rei nunca teria sido tão fechado em seu trabalho. 深o dentro da sua alma, você sente o seu deus estirando no som da voz. Você pode sentir o seu ângulo e o fio estirando dentro dele. As coisas sobre os sete lords são bobagens. Vamos mudar esse lagarto ai. A creature precisa fazer um olhar melhor para você, calcando e sentindo o seu sangue. Parece ser uma forma simples à sua cor, uma fio de fio de fio. Um passeio, que, infelizmente, falso de fio de fio de fio. Eu me pergunto, como tirar a fio de fio de fio sem... Ela se levanta de repente, se descoberto em horror. Ela... ela está rotando, quase imperceptível, mas ela decora antes dos meus olhos. Ela deve ter mais de um centímetro ou dois. O deus dentro de você, suas emoções são um coquetel de fúria e de medo. Você ouve a sua voz, pedindo que ela dê controle, pedindo que seu corpo obedeça sua vontade. Daí a sua deidade alguma má e deixa eu falar para você. Foi uma coisa que o Fane fez com ela, mas agora... é a gente que está fazendo. Olha lá. Só que de outra vez foi o deus dos eternos falando com ela, e agora é a deus dos lagartos. Eu deveria ter encontrado para a dor e fedido para o vento. Suas heresias merecem nada menos. A figura se lembra, como se estressa. Ok. E ela dá a mesma resposta que agora ela te falou para a Mardy. Silêncio, é o seu rei que caiu. Ele e todos os outros colegas eternos foram tirados ao vento. E o poder que você estava muito medo de procurar me fez um deus. Uhum. E ainda, aqui você está, pequeno, fraco, desculpando. Eu não vou até mesmo precisar do Aetirin para você pôr no vento. Você sente que seu deus frio na dimensão desse Aetirin. Um terror frio em seu peito. Ahn... deixa eu dar a resposta de novo, velho. Vai querer saber mais sobre o Aetirin primeiro. Aetirin. 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 Tá na hora do pau Tá na hora do pau Já dizia o coisa Que saudade do coisa Caralho, você não tá mandando de nada? Meu Deus Ela reduz de todos os elementos menos terra A gente deixa a Silvia lá em cima também Mas eu posso teleportar a Lousy pra lá E jogar ela aqui pra baixo Tem que matar esse cachorro primeiro aqui Porque o cachorro bate Três ataques Vamos tentar né velho O problema é que eu posso até dar dano neles Mas eu não vou conseguir derrubar ninguém Tem que ficar mandando física Esses caras em reduz alguma coisa né? Reduz fogo Hummm 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 Vamos provocar esses cachorros também né Que dá outro problema pra gente Ai Ok 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 Vamos lá Mas eles estão reduzindo dano de fogo Acho que ele vai machucar eles um pouquinho Por que é que o Fane morreu? O que é que o Fane morreu? Oxe velho O que é que o Fane morreu por que cara? Eu nem acertei ele Beleza né velho Uma magia dela matou a gente Uma magia dela matou a gente Uma magia dela matou a gente A água você reduz menos o dano A água você reduz menos o dano né O que tá acontecendo que os caras estão se matando sozinho aqui Eu solto magia e os aliás estão morrendo Não ta entendendo nada Mas a magia nem puxa aliás Uma magia nem puxa aliás Como que da matando eles A maia morreu ele também Ok... É amiguinho, sei lá... Vê se ela se desce aí porque... Ela não vai descer nem fudendo pra cá E ela pode cair invocando o lobo infinito, é o que parece Meu deus do céu, velho... Que que é isso, cara? Deve soltar esse aqui primeiro É, eu não quero puxar ela pra cá porque eu deixei ela no Spore ali agora Só que se não puxar também ela vai ficar dando mais dano na gente Eu vou, tipo, jogar ela pra... Pra onde? Quero ficar muito perto também pra ela não conseguir acertar... A gente tem aquela magia dela que deu hit kill em tudo Sede dos Eternos Tomando poção resistência ao fogo grande Ela desceu aqui, boa menina Ele tá batendo no que, velho? Ele tá loucado, ele não tá nem reagindo direito Você toma dano de veneno? Não... Só terra mesmo E por algum motivo você não tomou esse dano de terra Hummm... Não vai ser suficiente pra tirar a parada dela Vamos jogar o servo nela E agora eu posso te prender Boa, dimonho! Opa, pera, pera, pera Atordoado Muito bom Atordoado Muito bom É... Parece que não vai curar minha armadura Joga a terrorizar Está sendo absolutamente solada pelo suporte Está sendo absolutamente solada pelo suporte O que você tem a ver sobre isso, Boss? Agora eu vou voltar aqui de boa pro meu negócio E eu fui congelado, beleza Esse aqui tira a Frozen, né? Como que eu fui congelado com armadura mágica, velho? Chocado Chocado Tentar a resistência de tudo aí, né? Calma que ela acabou, não zica não, velho Mas porque ela recuperou armadura mágica dela inteira agora Fala, o cara fica zicando a parada, mano Brincadeira um negócio desse 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 Vamos lá. Ah, filha da puta, porque eu gostei do teleporte. Que ódio. Assim, esse caçador eterno que ela invoca é muito mais forte do que o que ela... Do que o que ela começa a batalha. Pô, não tava fã aqui do ataque de oportunidade aí não, hein. Volta pra baixo, desgraça! Vou usar a tordoada. Mas tá com armadura pra tancar esse bicho aí, então, safe. Isso, entra na corrente ali. Isso aí. Tornado de novo. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Ela já tá bolhada, né? Posso congelar ela. Talvez. Toma essa play! Essa play é de altíssimo nível, meus amigos. Como que você ganhou armadura mágica de novo, velho? Ah não, mano. Tá atirando comigo. Como que esse grame é armadura mágica, velho? Hum... Por que que a Lose morreu, velho? É agora, o X1. O X1, pra decidir. Pra exterminar o último fantasma que faltava. Protagonista querido e console player contra o boss. Quem vai levar essa partida? Quem bater, leva. Quem bater, leva. Ela só quer seguir a minha essência. Quem bater, leva. É agora. Mandou. Jogou a Hellstorm. Nossa! Desgraça, velho. No último turno. Não, nem fudendo. Amigos, eu estou num dilema. Mas eu vou furtar. Eu tenho a play aqui, eu tenho a play agora. Eu tenho a play e não tenho medo de usar. Eu vou furtar as armas dela, velho. Oh, fuck. Não dá pra furtar por causa desse cachorro maldito aqui. Eu tenho a play. Vamos lá. Não tem nada. Só tem skill que deixa invisível, que é a do vampiro. O que visão aguçada faz que eu nem visto aqui? Chance de crítico e precisão. Chuva! Chain Lightning. Tá alinhado aqui, é só soldado. E... Lose morreu. F-Lose. Chuva. Chain Lightning. Cara, dá crítico ainda. Como se precisasse, né? Ô, obrigado. Alguém que atacou o outro, velho. Acertada de agulha, viu? Hum... Hum... Tchau, tchau. Ok... Que vontade de expoludir essa imagem em você, né? Ah, mas com ele lá não tem nem como ser difícil, né, Mega? O cara só invoca 18 esqueletos por turno, aí fica realmente difícil de perder, né? E pra um boss de invocação nada como jogar mais invocações. Tchau, tchau. 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 Tchau. Não é possível, não tem como, eu não tenho visão de lugar nenhum ali E aí? Ah ela pode voar, ela consegue voar do buraco Ok, vou desistar o jogo gente, pera aí Brincadeira né velho Infinito Magic Ó minha senhora, eu tô me segurando muito pra não soltar Ir lá comprar a magia de necromancia pra invocar 18 esqueletos Aí tô me segurando num nível que você não tá ligado Isso aí é 2,40% de dano de água né E aí E aí Apenas, ai Ai, ai Morreu, isso ai, abraço Pô, a minha cor ignora a decay, então Toma Eu não posso dar nenhum status em você, senão você mete o louco e recupera toda sua armadura E aí 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 Olá E aí Bom E aí E aí E aí Bom Ela não vai cair pra ter armadura física, né Então Só E aí 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 A história da Dota! O cara tem que pôr uma massa O que eu quero com uma massa? Eu sou um mago Eu espero que seja uma varinha Cajado de mamão Zanjall from Brazil, exatamente Duas armas A gente acha que é o boss mais difícil nesse jogo? Não duvido que tenha não Muito fácil aqui, de prima, cê é louco Nunca vi um boss tão fácil em toda minha vida Eu tenho que dizer, acho que estamos indo a algo interessante aqui Ué, vocês não queriam conversar entre vocês aqui? Desistiram? Aparentemente desistiram Veneres com os preços das sombras Agora a diversão voltou, uma boss morta a diversão volta É isso? Não tem nada de importante aqui? Mano, estou com um teco para subir de léa, olha a barrinha amarela lá embaixo Um teco A segunda campanha, se tudo der certo, a gente vai fazer um copio maluco aí, velho Copio sem regras, pode tacar o zarara em tudo aí A diversão é o principal, taca o zarara em tudo aí, vambora Não tem nada que os quatro players de vídeo não possam destruir Eu deveria neutralizar essa coisa antes de fazer dano Se eu passar aqui, todo mundo vem junto, velho Porque pelo amor, tem que passar um por um Ok, obrigado O que falta eu fazer nesse lugar aqui, gente? Eu não sei onde estão as paradas que eu vou pegar aqui, velho Tipo essa da... Os esporos que faltam Experimentes com esporos nos poços negros Ahn... Voltamos a encontrar arderando a costa cefador Arderando diz que está tentando criar uma armadura a partir de alguns esporos venenosos Mano, aqui não tem nada, velho Eu andei tudo que a gente estava lá dentro, os esporos Eu vi ali um NPC Quem é esse tombe da morte aqui? Posso tocar e invocar o Ragnarok? Ahn... A gente vai poder invocar o Ragnarok? Nnnn... Não... Estava lá dentro com a tabuleta? Cadê a missão do Riker? Porque a missão dele não fala o que tem que fazer Só fala servir Riker É difícil de adivinhar, né, velho TABULETA TABULETA Que palavra, né, velho Deixa eu ver essa bomba de óleo aí TABULETA 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 Descrição da missão, encontrei uma tabuleta valiosa, podemos pegar para o Riker, vou ficar com a gente. Essa é uma tabuleta de pedra muito intrigante, a maioria das gravuras esculpidas em sua face não é composta de palavras, mas de pictogramas. O que é um pictograma, velho? Calma aí, nem sei o que é isso. Pictogramas. Também conhecidos como pictográficos, gráficos de ícones, gráficos de imagens e gráficos de unidades pictoróticas. Os pictoramas são gráficos que usam ícones e imagens para representar informações, ok. Mais fácil agora, entender. Só que elas não relatam uma história ou contam um conto fantasioso, elas detalham a construção de uma foice. O artefato não é prístino, no entanto, alguém arranhou grosseiramente algumas palavras modernas embaixo dos desenhos antigos. Rompedora de juramento. Dá pra ver o que ela faz? Lâmina da rompedora, punho da rompedora e a tabuleta. Intrigante. Então, de volta aqui a entender... Como encontrar o esporo que tá aqui, velho. Preciso achar esse esporo antes de sair dessa ilha. Falta isso. E depois falar com o Riker. E descobrir o verdadeiro nome do arquidemônio. Também não sei ainda como é que eu vou fazer essa. Escultura em chamas com formato em tanto em comum. Serve pra marcar algo? A letra também, só que eu nem sei mais o que faz. Eu já decorei tudo, velho. Eu sirvo. Por enquanto. É só botar o efeito da voz dos protossos. Eu sou a voz do Eclipse. Deixa eu colocar a Diana lá de novo. Se bem que ela não me fala nada com nada, velho. Eu só sei que o negócio tá aqui. Ah, o sapão escondido. É só me jogar pro outro lado da parada lá. Esse sapão vai me jogar onde... É, o cara tava escondido lá que eu falei com ele. Calibrando as lentes da destruidora. Nossa, porque tem um jeito que eu não peguei. Tem um jeito que eu passei. E um jeito que eu não tenho. Como assim... Eu sei mais que eu fiz. Eu só sei que eu não peguei. Não é o que eu falei com ele. Então, eu vou me pegar aqui. Eu sei. Não é que eu tenho que eu entrei. Eu sei que eu sou. Eu sei que ele é uma coisa que eu achei com ele. Eu sei que eu sei que tem que eu sou. Quem sabe depois que eu fizeram a Divinity Eu tô meio que sem ter o que jogar até o Immortal Empires mesmo Sim, eu peguei um monte de lixo aqui Cara, eu vou mostrar que é possível Expande Mas que é interessante Confia, não seja um homem de pouca fé Invocação Invocação Eu tô na segunda, né? Porque a primeira ilha é o forte, depois é o barco E essa que é a segunda ilha João, você que é o cara que zerou Divinity 50 vezes Só pra não ficar andando 47 vezes aqui em volta Tem algum esporo aqui nessa parte Sem ser o que a Diana já tem Que ela tá com três partes Falta duas Tem algum aqui além dos três que ela tá usando? Tipo, a missão tá falando que tem alguma coisa aqui Mas eu andei aqui e não achei porra nenhuma Que é aqui, ó A única coisa que eu achei é aqui Onde tá esse cara aqui Não tem pedaço de armadura aqui Curvar a cabeça na solidariedade e ir embora Não tem nada além dela? Os outros dois tão na ilha lá? Na caverninha? Que caverninha? A que eu tava? Ah, então, olha lá Tem um túnel que eu não olhei Vou lá, vou lá, vou lá Espera aí que eu me perdi De volta ao túnel pela 28ª milhões de vezes Eu tento fugir desse túnel Depois de matar um boss Por 5 horas Seguindo tentando E ele não me deixa ir embora Ele só me puxa de volta Ah, estou na aqui Se eu não me engano Ou esse daqui Tem que descendo esse primeiro aqui Ah, esse daqui, ó Aí, pulo pra cá Nossa Ok, acho que tem gente guardando aqui a parada Ah, depois daquele boss lá Eu aceito qualquer combate feliz Você não pode dar dano de terra em vocês, né? É O resto tá tranquilo Então, vou falar uma coisa bem legal aqui, ó E esse daqui Eu só fui, mano Tem essa não Opa Isso aqui vai acertar Ah, eu tenho armadura suficiente pra isso Mas, pra ficar melhor, usa isso daqui Destino inalcançável Destino inalcançável Porque o mal de destino tá na frente aqui, né? Ah, eu posso morrer com você Eu vou pagar Um josé Umaость Deixei uma gosma cega O que você está falando, minha filha? Outra relíquia que você encontrou aqui? Ah, será que é a lâmina da espada que eu consegui pegar? Mas não está aqui. Autorizou alguma missão? Não. Hummm... Aproximar-se e colocar as palmas das mãos sobre a pedra. As suas palmas pressam na espada, você sentiu que as profundas do seu ser caçarem abertas. Sua força flui de você para a relíquia. Mas uma corrente reversa flui de volta em você com um novo poder. Um poder diferente. A pedra se calma e se calma, até que, de repente, seja muito quente para tocar. Forçando-se a retirar suas mãos e voltar. A armadura eternal pode ser muito útil. A armadura eternal. Ah, não está aqui a parada então. Era isso tudo mesmo? Será que é aqui para baixo velho? Se não fosse para cá, por que daria para eu pular? Acho que não demora para carregar esse pulo, meu Deus do céu. Se não fosse para o peitoral da armadura. E se o peitoral estiver com ela? Sei lá, eu lembro que ela estava com a luva, com a bota e a calça, eu acho. Está estranho, está estranho. Não era esse túnel aqui que tinha um esporo? O que eles falaram aí? Esse é o único canto que eu não... Opa! Tem um ponto para baixo aqui. Não, eu não matei não. Ela está ali parada, inclusive. Não aqui, mas ela está lá perto de onde eu encontro a mãe da Sarayla. Um túnel fora da caverna. Espera aí, agora que eu já estou aqui, eu só vou ver aqui para baixo que eu não olhei tudo aqui aparentemente. E aqui deve ter coisa ainda. Definitivamente tem alguma coisa acontecendo aqui. Boa tarde, família. Boa tarde, família. Boa tarde. Beleza. Boa tarde. Hummm... Vou até aqui, joga o Soul Pierce... Hummm... Hummm... Tem como acertar os dois do inferno ali, né? Então vai só nesse daqui mesmo. Nossa, ainda bem que eu não solto os mestres, fiquei com medo que ia soltar nele. Tududududududu... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é preciso, se você quiser projetos de tanks e aviões militares super secretos, tudo o que você precisa é ficar brigando com players de War Thunder e World of Warships. Eu sempre faço coisas militares por conta desse jogo. Então você tá me dizendo que se eu quiser começar uma guerra mundial, eu tenho que jogar World of Tanks e World of Warships para saber o que meus inimigos tem. Não preciso nem estudar história. Basicamente é isso. Minha história é minha. Minha história é minha. Amaldiçoado seja esta criatura. O barulho desse bicho me lembra de algum bicho que eu já vi em algum filme. Só não consigo lembrar qual. Me parece um dinossauro, sei lá. Me parece uma. Receba mordidinha. Ae é foda, o cara vazou documento em joguinho e foi falar aqui, olha, estou desenvolvendo Ae é foda, a humanidade nunca me deixa de surpreender Ah, deixa eu salvar aqui Ae é foda, o espírito em sua loucura dança em sua mente You are a sensate, deaf and mute, but gifted with an unnatural ability. Dallas seeks you out and brings you here into the darkness. When the blindfold falls, Dallas bids you find and free a secret power. You close your eyes and you feel the presence of a hidden truth. You point at it and open your eyes. You are pointing at Dallas. The hammer calmly bids you try again, then steps back into the shadows. You close your eyes once more. Now the vault before you sings to you, you raise your hands to it. It opens to your touch. From the vault, you take a sword. It's weightless, yet it feels extremely powerful. More powerful even than Dallas herself, and yet fragile. A hand falls upon your shoulder, a blade crosses your throat, blood pours. Dallas whispers, good girl, and then all goes quickly dark. Okay. What an incredible discovery. Dallas... 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 The Magister looks at you with beautiful eyes. One by one, he points at the dead boy over. The dead Magister, the dead silent watchers. Then, he points at you. A story is even worse than I imagined. What you said. Your end comes, sorcerer. Just as it came for them, and for me. O Friedemann guiou a excavação de verdade, em breve o Dallis vai usar o Aetheron em você, e então você não será o sorcerer mais. Tentar fazer ele falar, o Aetheron, o que ele está falando? Ele não diz nada, apenas põe o seu rosto como ele echa o ponto de vista do morto. O ponto de vista do morto, e depois o ponto de vista do você. O pedestal parece vazio, como se ela ainda apoiou algo, algo poderoso. Você percebe que isso era o lugar de restante do Aetheron, até que ela foi destruída e saída. Se isso é o que Dallis estava procurando, então ela acreditou a sua honra. Acontece, acontece. Ratinho, você viu alguma coisa? Parecido com inteligência. Você é um poeta? Você conhece-o? Eu mostro-o? Eu escrevo uma rima, no meu tempo de tempo. É sobre uma perda? Mas eu preciso uma palavra! Uma palavra... Que grave... Absurge. Pô, absurdo de rima! Não é o que eu estava procurando! Agora eu te pedo um bom dia, pobre! Aê, final, tem que contar de novo aí, tem que contar de novo, moço! O pequeno ratinho... Você é um poeta? Eu escrevo uma rima, no meu tempo de tempo. É sobre uma perda? Mas eu preciso uma palavra! Eu preciso uma palavra! Absurdo... É, então pode ser agitado. Pô, esse cara é exigente hein, velho. Calma aí! Eu não consigo clicar nele! Então agora é grave O cara é muito agente, eu realmente Eu não consigo clicar nesse rato, o cara não para Mano, ele tá nem fudendo com a primeira opção Ou nenhuma tá certa Não consigo clicar nele Nenhuma tá certa Tem que ter algum background aí de música, eu acho Tabuleta sinistra É a mesma tabuleta do outro lado Tocar a tabuleta Não, eu não vou no espelho pegar a música É, eu não me enxei no background da lousa, ela deve ter ainda de música Tentar com ela Lousy, mas a Lousy não fala com animais, aí... A tabuleta inusual é marcada em todos os lados com inscrições runicas, como seus dedos traçam essas runas mutiladas A tabuleta inusual é marcada em todos os lados com inscrições runicas, como seus dedos traçam essas runas mutiladas Acho que era igual, não é não? Você vê... Não é? 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 É? Não é? Não é? Não é? Salvation and destruction and every shade of existence in between, and all of a sudden it's over. Blackness rises once more, just as it was at the start. Eternal darkness and you. An electric feeling pulses in your fingertips and a force field of some kind pushes you away from the tablet. Tá, eu vou levar esse quadro bonito aqui, a única coisa que eu achei interessante. E esse anel bonito aí também. 50 de armadura mágica, eroturgia, invocação, 126 de PM. Memória tá no RPG ainda. Ahn... 3 de memória. 3 de memória é muito bom hein. Ah não, 3 de memória é o negócio do Warlock aqui. Ah não, era o outro anel, olha o que eu tava vendo, esquece. Eu vou ficar com isso aí então, vai. Porque é maravilhoso, vai. 91. Aeroaturgia, perseverança, pode ser você vai. Cuidado que eu tô aqui também, eu vou aumentar. Ahn... constituição, memória. Constituição. Aeroaturgia. Constituição, você tá com pouquíssima vida. Diga o fio que eu tava colocando pra você. Por quê? Coloca duas mãos. Duas armas. Inteligência. Memória. Memória. É... Destreza. Necromancia. Memória. Adoro magias novas. E... Drogosofia. Ok, então a Dario já pegou o negócio aqui. Vocês falaram que é uma caverna do lado de fora então que tá parada. Perto de onde tá o... Os espinhos que eu encontrei. Vamo lá ver. Bem que esse teleporte podia ficar na porta aqui, né? Ok... Do lado de fora, perto dos spoilers, tem uma caverna. Correto? Onde eram os spores? Aqui. Será que é nesse poço muito louco aqui? Eu tenho um spore de contaminação defeituoso aqui, mas não é esse que eu tô procurando. Será que é aqui em cima? Aqui eu não... Eu não vim aqui. Não, acho que eu vim sim. Pera aí. Tem esse salsapão aqui, mas não tem nada lá embaixo. Que é bem suspeito, na verdade. Começando de vídeo, que é cheio de detalhezinho. Aqui tem alguma coisa? Eu não sei o que fazer. É... Acho que é aqui mesmo. Acho que o cara tá usando peitoral ali. É... É... Certeza que é isso. Eu não posso, senhor. Eu acho... Eu acho que tá ficando mais curto. Foi isso que ela disse. Eu acho que é isso. Um espécie de óxido de amostra acolhua em uma espécie orgânica. O seu comrade tenta desprezão de abrir. Mas de não as madeiras. Ela está pinxada por vinhos correntes. Usando em coroa. Uh? Hum... Perguntar o que está acontecendo? Eu já sei o que está acontecendo, mais enfim. Ele não era se pretendo não ifarão! Ele está me comendo! É... A espécie... O espécie cresceu de um alfa morto e do filho, mas Herman não ouvir. Perguntou o que aconteceu com o Elfo. Eu lhe pedi sobre esse artefato que nós tínhamos, uma espóra. Ele muta-o em Elven, e ele brilhou. Na próxima coisa, o Elfo está brilhando vinhos, e isso cresce fora do seu corpo! Eu... Cecil! Divino vivo! Por favor, você pode me ajudar? A espalha se levanta. Tentas pressadas no sangue. A espalha se levanta. A espalha se levanta. É... A espalha... A espalha se levanta... Cara, eu só vou acabar com o sofrimento dele, não me interessa nenhuma das outras. O que? Você vai... Cecil, acabe com eles! Sim, senhor. Santana, acabe com ela! O que? Para quem está sendo devorado você está com full life, amigo. Você tem ai, não é? Uh! 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 É esse aqui mesmo Não vai dar pra andar ali pra trás dele Então só um porradão Eu vou cair para ninguém Estou pronto E morreu Beleza por que não? Alvo inválido! Não tem problema, válido. Prepará-se. Surpreta, m****r. Visual Steps Bota Ordem do Mestre Coraz da Contaminação Kahooter Espero que tenha sido informada, mas não se esqueça de que devem pegar os polos no acampamento dos Poços Negros. Lembre-se de que fomos informados de que a dona original fugiu do Forte da Felicidade, por isso você deve tomar todas as precauções. Lúcia e Agui O espírito Cecil tenta agarrar suas paredes, a morte tentando facilitar sua pânica ao menos. Eles enviaram uma dessas espórias para o Arx, direto para as coordenadoras. Você tem que avisá-los. Ok, já sei onde está útil. Por que está pitando aqui ainda com eles? Eu já peguei a armadura. A garrafinha de água me deixou pesado. Situação, hein. Ok. Fora isso, eu tenho um negócio aqui da ilha agora para descobrir o nome do demônio, porque eu ainda não sei como eu vou fazer isso. Está pronto para chegar aqui. Então, se fosse tão fácil assim, aí tá bom. Escultura em chamas com formato tanto incomum. Aonde tá isso? Escultura em chamas. Ah tá, 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 tá. Minha perspectiva tá toda zoada de ficar girando a câmera. Não tá em chamas aqui. Era pra tá em chamas? A figura do Flamengo não emite de fogo, mas a sua pele parece se esclarecer se você desenhar muito perto. Olhando mais perto, você percebeu a garba da statua. Assim, parecido com a que os preços espantados relacionados com a isla. Uma coincidência inocente. Até uma troca de tamanho não poderia fazer a statua burra. O que a figura do Flamengo resta um mistério, pelo menos para agora. Mas tem alguma coisa que eu tenho que craftar naquela forja para conseguir quebrar isso e eu não sei o que. Porque ninguém me falou nada, já foi um monte de NPC aqui. Não, eu não salvei nem uma criança não. Nem sabia que existia uma aqui. O que foi isso? Qual o problema? Não consegue sair dai? Mapa da ira sangrenta Esses caras devem ter a informação que eu preciso Onde que você descobriu que tem que fazer uma alavanca? O jogo não me falou porra nenhuma Cadê o mapa que eu peguei? Você sabe o que parece no mapa da ira? Ele está coberto de runas arcanas estranhas Mas parece construída na presença de 3 câmaras Uma forja e algum tipo de arquivo Eu já tinha tudo se liberado Não me ajudou muito What? Tem uma ponte fantasma aqui? Pô, peguei um monte de livros Li todos esses caralhos ai Não vi nada de alavanca não Não vi nada de alavanca também Não vi nada de alavanca também Não vi nada de alavanca também Tem esse barco aqui Aqui nessa parte que tem um barco Aí o cara fala Eu te peço meu barco Você paga tanto ai Se você pagar e for com ele ele te mata e te ataca lá Aí se você matar ele antes você mata e erra o barco É, eu tenho um pedaço de prata Mas não sei qual que é o outro item É, eu tenho um pedaço de prata E qual o nome dessa missão aqui? The Forgotten and the Cursed Vamos baixar aqui Como é que faz? Porque eu não acho isso ai não Forgotten and the Cursed Divinity Original Sin 2 Deve ser assim né And the Damaged, and the Cursed Forgotten and the Damned Você precisa de um livro chamado Dominando o fogo sagrado Esse livro é chamado O Ornamento Iminal Antes você decifre Você pode encontrar nesses lugares Dentro da casa de Jahan Nos arquivos a noroeste Da cidade, mano, não tinha nenhum livro lá Em um dos corpos do magistrado dos Black Rings Perto da árvore Definitivamente não tinha absolutamente nada nos arquivos Tô nem brincando Tô nem brincando Então vou ter que ir lá pra casa do Jahan Que é aqui Pra pegar essa formula maldita ai Sem sair viu cara Preciso pegar um livro aqui O texto elegante que adoro na cada página desse livro deixa você sem fôlego Mas de fato é conhecimento acadêmico para decifrá-lo Embaixo de cada estrofe é uma pauta que você presume ser uma nota musical Esse também está lendo sua compreensão Meu Deus A luz também não consegue ler Top Vai dar bom esse negócio ai Ahn Ahn Oh Jahan Você não pode traduzir seu livro pra mim aqui não É uma coisa escura É uma coisa escura Para contemplar o nome do demônio Talvez você possa Montarar a luz na ação É uma coisa escura Ai 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 Acho que ninguém tem Scholar aqui O Ainz tem que ser perfeito para tudo Se não você fez errado velho Ele tem que ter todos os talentos Todos os backgrounds Os Pior que eu peguei tudo aqui, o Feine, será que ele tem? Ae, o Feine tem, boa. A domesticação do fogo sagrado, guardião que age na chama de essência, responda a chamada sagrada e revele o salão profano. Guardião alado, a canção obriga, o sacerdote discernirá as mentiras do demônio. As correntes aguardam o prisioneiro, da pedra ao pó do capé do avó. Meu amigo, é muita coisinha específica né, eu adoro divinte, mas caralho, tem umas coisas que é difícil de descobrir. E onde que tá isso? Deixa eu ver que apareceu na missão aqui, porque eu não falo nada na verdade. Prendemos o domínio do fogo sagrado, abriu as câmaras. É literalmente só falar com a estátua agora? Prata com a forja? O inário que você encontrou antes que ele viu um guardião como esse, que tá a melodia nele escrita. O hymn se torna ao redor, como uma pedra fina. O guardião, que brilhante brilhante, com fãs que brilhante. Abriu a chamada sagrada, revela o salão de Deus. O guardião, a canção que lhe pediu que você se rompe. O prefeito vai escravar os mentes. As caixas esperam o seu captivo. De pedra a ferro, de pedra a ferro. Como um filho. Não, abriu. Abriu, mas eu não consegui entrar no negócio. Agora eu consigo. Alavanca que eu vou precisar ir lá dentro? Pai, rota. Não tem bom que nunca tenha graçado esse lugar. E olha lá o irmão calvo. O espírito brilha suas mãos, seus olhos se torna ao redor. Eles se sentem em você. O que você está fazendo aqui? O que você quer? Você não tem que se descer. Você não tem que se descer. Não pode haver razão. Este não é um lugar por razão. Este é um lugar para ser esquecido. Eu vou perguntar como ele veio parar aqui. Suas mãos se torna. Ele esclarece sua cabeça. Como um prefeito, eu tive uma paciência. Um demônio maluco o mantido. O demônio absorveu toda a sua dor. Em vez de sua alma. O demônio maluco. O demônio maluco. Eu tentava. O demônio maluco. Eu tentava. O demônio maluco. Em vez de ter que descer. O demônio maluco. Eu fui prazer em paz. O demônio maluco. Mas os teus. Aqui está perdendo meu coração. Mas os teus pésimos o meu coração. Eu não tinha o estômago nem a alma para isso Então eu menti com os outros Eu lhe disse que não havia ajudado ele Eu lhe disse que nos ensinou aqui Onde ele não poderia fazer nada Onde eu poderia guardar sua prisão Lerda uma alma do que duas Esse demônio se aglutra em dor Só a tortura que ele levia a frente Eu não consegui fazer isso Eu não me deixei de me abencar Eu não me abencaria Ou meus cobrados Eu não me abencaria Eu não me abencaria Eu não me abencaria Eu não me abencaria Talvez você poderia afetar O que é necessário Mas é um negócio Nós rompemos o levo Para a porta Quando nós nos abencaríamos O que nós nos abencaríamos Para que ninguém Ninguém vai tentar liberá-lo Não importa o que O demônio Seu demônio Não deve ser liberado Os horórios Que ele arrepia Nosso mundo As caixas Acabam o seu capitão Pagina de diário rasgada Já li Aparentemente Mas é difícil eu ter lido isso aqui As correntes pelo menos parecem estar aguentando Houve alguns momentos de preocupação Mas os colonos fazem seu trabalho Nem uma alma deve escapar dessa sala Quero ver essas páginas tudo aí Deve ter alguma informação para mim Fecações extremas devem ser tomadas para garantir a segurança das câmeras Os demônios parecem por vezes estar prestes a romper essas correntes Caso isso aconteça Devemos evitar que eles escapem As alavancas que poderiam abrir as portas devem ser quebradas Quanto mais tempo eu passar aqui Menos certos estou disso Onde é que o demônio termina? Onde começa a vítima? Ele certamente não parece gostar Quando o corpo é ameaçado de qualquer forma Chegou a hora Não há mais nada que eu posso fazer Só posso rezar para quem é assim o suficiente Que o Deus me perdoe Compreensível Aí tem que pegar essa alavanca aqui Eu acredito que a parte do mecanismo de alavanca parece estar errada Não há ganho com a qual abrir a porta Ele está a consertar Eu peguei de volta a alavanca? Está comigo a alavanca? Eu não sei Como é que é? É prata? Vocês falaram? É forja e prata, né? O que é que o cara me fala? É só para eu pegar a forma Vamos ver se ele fala Você deveria ir daqui Isso não é uma sala de alavanca É a alavanca de alavanca Agora ele fala Tem um anel Onde o alvo pode ser ameaçado Isso é Ok, obrigado. Agora entendi, agora eu saquei, agora todas as peças encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora, eu estava cego, mas agora estou enxergando. A questão é, eu tenho prata porque eu acho que eu vendi a minha prata. E não lembro para quem. A grande forja é branca. Tenho quase certeza que eu vendi a minha prata. Não está aqui. O NPC que eu vendi mais coisa foi o cara do barco lá, né? Se não me engano. Você. A segunda vez é um charme? Ou eu te pedi muito? Não, deixa eu ver. Foi você que eu vendi um monte de coisa? Safira, Topazio... Eu acho que tem algum item bugando aqui a loja dele. Aí tem um outro espaço aqui que não era para estar assim. E o item fica invisível. Caralho. Caralho, não vou fazer ideia. Se bem que eu tenho uma algebra de prata na Avenidas também. Essa daqui. Rod Fadler, na verdade. Tá aqui, velho. Nossa, eu estou cegão, velho. Calma que eu já falo com você, amigo. Eu estou coitando a sua missão. É o sono, é o sono. Depois de 8 horas de live eu já sabe nem mais o que está fazendo. Daqui a pouco eu vou ir dormir. Acordar cedo também. Preparar. Prata. Nós podemos usar essa porta para abrir uma das portas de volta. Excelente. Então, provavelmente eu já peguei na Força os pratos que eu vendi para ele. Quando eu estava explorando. Mas eu não sabia que ia usar alguma coisa, né? Não? Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu estou vendo. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Como está aqui. Você pode usar a porta para abrir uma das portas de volta. E aí, amigo. Você deveria ir daqui. É tão feliz, meu vigil é eterno. Não vai acabar até que eu estou convidado. Realmente convidado. Algo pode mudar para o melhor. Por agora, nós permanecemos como devemos. Ficamos entre ação e a inação. Olhando. Esperando. Como o lixo foi fixado, você poderia... Talvez você poderia extrair ele. Mas você teria que ser capaz de contêiner ele. Defear ele, uma vez que ele tenha sido perdido. Quem sou eu para dizer se você está preparado por isso? Ahn... Dizer que você tem a situação sob controle você ficará bem. É mentira. Eu vou morrer muito. Eu acredito... Eu acredito que a alternativa não é melhor do que confiar em você. Vá. Faça o que você pode. Vá. 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 Muita mulher foi muito, muito, muito muito. Vá. Você não acredita que o Forte Calvin me lia aqui porque ele disse que eu estava me odiado. Por um demonio? É o Mark Hamill? Que porra é assim? Só porque eu não sinto a dor. Você nunca ouviu alguma coisa? Oh, superstitioso. Dizer que você já viu os demônios de carne e osso, acredito nisso completamente. Dizer que é impossível ter em conta a barbárie das pessoas religiosas. É, eu vou falar que eu já vi demônios. Bem, eles não olhavam como eu, né? Talvez eu era um pouco... ...coceco lá atrás. Mas você estaria pergunte pelo que um milênio de imprisos pode ser. ...a que eu tenha... ...praise o Se7, certo? ...praise o Se7, que é tudo isso? ... 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 Um flicker de algo inrecognizável, ainda malevolente, flashe em seu cara de gordo. Você está aqui para me liberar, certo? O cara do Dwarf se torna calmo, até sereno. Ele olha em seus olhos, tranquilo como um bebê agora. Bem, então, destrói as pilares. Não tem nada com isso, por um que não se torne em uma cadeia. Quando você atingiu, o cara do Dwarf muda e se torna mais lento de alguma forma. Ele quase parece uma pessoa diferente. Quando ele fala, sua voz é quieta e mais reservada. Pessoal, por favor, me liberta de ele. A dor... Eu posso levar, mas ele não pode. O cara do Dwarf se torna e muda, se torna calmo e se torna calmo. O que você está fazendo? Para isso! Para isso agora! Para isso e destrua os pilares! Não vou quebrar, velho. Não estamos jogando Pirates of the Thirds, como eu falei. Vamos lá! Não acta como eu não estou aqui. O problema é que eu não vou conseguir dar dano nele, porque ele recupera a armadura muito rápido. O problema é que eu não vou conseguir dar dano nele, porque ele recupera a armadura muito rápido. Ei, vamos lá! Não acta como eu não estou aqui. Quando você atingiu, o cara do Dwarf muda. Sim. O cara do Dwarf muda. O cara do Dwarf muda. Eu sei. Isso é quase terminado. Destrói. Eu sei que você me pode ouvir. Isso é muito mais feio. Eu vou fazer o Acertar. Um, eu vou conseguir dar calmo? Eu posso parar. Eu posso errar numa... Um, você pode dar de alemã. Isso é muito ele. Isso é pra ficar perto. Vamos lá, não acta como eu não estou aqui Essa prisão de mal! Esse corpo de mal! Deixe-me sair! Deixe-me sair! Ou eu... eu vou virar você dentro dela! Pelo visto, não adianta nada você fazer isso aqui Eu zerei a vida dele Eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse maldito prisão! Esse maldito corpo! É bom membro! Tá bem!! Que tem mano, eu vou! Vamos lá! Errou o cara caído Mas ai o anão morre, eu não queria matar o anão, eu queria ressuscitar o cara Ai é um final de missão que fica bosta, não gostei não Vou fazer destruindo os pilares agora para ver como é que é Eu quero salvar o anão se possível Não sei se tem como É uma pena que os mods não são compatíveis com as missões Porque tem uma magia de sacerdote, do mod de sacerdote Que chama literalmente exorcismo Então faria na hora, plau, sai o demônio Não, não funciona não Se não era só soltar isso na lousa também Nem precisava fazer side quest para tirar o demônio dela Ah, você acredita que o irmão Calvin me abriu aqui porque ele disse que não Espera, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só a gente que vocês estão aqui Só para ficar na posição Vamos lá Vamos lá Não acta como eu não estou aqui Porque o seu negócio ficou criticado Caiu 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 O que é que você está fazendo? É isso que você tem? Eu acho que o meu carinha que não tinha teleporte jogou para baixo. Essa batalha só não vai ser mais difícil que a da outra porque não tem invocação bizarra. Não, eu já estou fazendo um som de luz desculpa. O máximo foi de uma hora quando você desculpe. Olha, você está fazendo uma janela. Não, não. Porque o que eu estou fazendo é que você está fazendo uma janela em umaenda. Muito bem. Por favor, eu não que o povo não tem nada. Vou tirar uma amiguinha dali primeiramente né Eu to achando que ele vai morrer de qualquer jeito lá Eu não quero ninguém, isso é quase terminado Hummm... Sem backstab tirar nada Eu não vou morrer de qualquer jeito Eu... 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 Eu gosto Triste mas fazer o que né Ué Invasão demoníaca Beleza Era só o que faltava Glória é minha Eu vou ter que matar o príncipe agora pra... Tirar o demoníaca Ele reflete projétil né, que legal Ai 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 Ficou surmeiro no esquilo, foda-se E... Não posso jogar projétil Sei não hein, quase matando que já não acontece nada Tchau Matei o príncipe e o demoníaca saiu Olha pra você matê ele Ai cagou minha estratégia, mas tudo bem. Nossa que chate isso. A coisa que eu odeio em jogo de turno é quando o bicho joga fora do turno dele. Isso é a coisa que eu mais odeio nesse tipo de jogo. Meu deus, devia ter ficado com aquele outro save. Ha, 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 ha. Ok. 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 haha o demônio não sai não só sai quando eu mato, dá 200 de vida só sai se eu matar 36 de vida, vai morrer pra guria tem o que fazer 30 de vida pelas barbas do profeta velho Soltou no cara também, velho. Obrigado. O que que dá mais dano meu aqui? Matamos, mas ele ta louco ainda. É fenãozinha, que não havia como salvar. Demora, não deixou o loot também. Ele ta pelado, impressão minha. Na armadura dele acho que tinha dado um bug visual. Não, ele ta pelado. Por que ele ta pelado? Achei que quando ele virou esquilo, toda a armadura dele foi desequipada. Não, não tem cadáver do bicho. É isso. Acendi o foguinho aqui só para fazer a média. Estamos prontos. Ele está desaparecido. Acendido pelo espírito mal que o consumiu. Uma tragédia aconteceu hoje. Uma tragédia, verdadeiro. Não vale a pena salvar ele. Eu o falhei. Ok. Resta é descobrir como fazer para descobrir o nome do demônio. O chile do vault parece até mais frio do que você já viu. Foi horrível, mas se escolher um sacerdote, você não poderia deixar aquele demônio livre. É. É. É, mas tem que adiar para resolver depois. Ainda mais que eu não mato um monte de gente. Ahn... Para segurar alguém para a eternidade é terrível. Para deixar eles com ninguém só um demônio por companhia. Isso é desculpe. Um desculpe. Um desculpe. Um desculpe. Um demônio que está em casa. Há uma metafora aqui em algum lugar. Por que esses pessoas que voluntariam por isso é além de mim. Essa vez teria feito tudo.